São 6 horas e 11 minutos, vamos começar a girar o Brasil. Nossa reportagem atenta a tudo o que está acontecendo, vai acontecer de importante. Amanhã é sábado, serão três semanas dos atentados terroristas do Hamas contra Israel. Logo depois, as consequências do atentado terrorista, a resposta dada por Israel, e uma guerra que já dura três semanas. Nós estamos acompanhando reuniões na ONU, União Europeia, atentando o corredor humanitário, uma parada, pelo menos, nos ataques, para que as pessoas possam ser atendidas, algumas delas retiradas da faixa de Gaza. E os países árabes emitiram um comunicado, fizeram um apelo conjunto para o direito internacional dos civis que estão lá em Gaza. O que é que diz exatamente esse comunicado dos países árabes? Beatriz Manfredini, bom dia e bom trabalho para você. Ô Colombo, bom dia e bom trabalho para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, essa declaração que foi assinada por nove países, pelos ministros das relações exteriores de nove países, diz o seguinte, que o direito de autodefesa de Israel, ou seja, o direito israelense de se defender dos ataques promovidos pelo Hamas no último dia 7 de outubro, não permitem que eles violem a lei e nem que esqueçam os direitos humanos dos civis palestinos que estão ali na faixa de Gaza. De acordo com dados oficiais, desde que esse conflito, essa guerra começou, até agora cerca de 7 mil civis palestinos morreram, incluindo cerca de 3 mil crianças. Além disso, naquele dia 7 de outubro, em que o Hamas efetuou ataques contra Israel, cerca de 1.500 israelenses também morreram nesse confronto. Então, ontem, esses nove países, eles assinaram essa declaração, pedindo atenção de autoridades internacionais para as violações das leis internacionais ali na região da faixa de Gaza. Quem assinou esse documento foram os ministros das relações exteriores, dos Emirados Árabes Unidos, da Jordânia, do Bahrein, da Arábia Saudita, do Oman, do Qatar, do Kuwait, do Egito e também do Marrocos. Eles pedem, então, atenção para Israel, para que eles parem esses ataques que estão matando civis palestinos. E lembram, então, dos direitos humanos das pessoas que estão no local. Além dessa declaração, então, assinada por nove países, as autoridades de outros países da região também se pronunciaram na quinta-feira. Por exemplo, o ministro de Negócios Estrangeiros do Irã disse que os Estados Unidos não serão poupados se essa guerra ali na faixa de Gaza continuar. Além disso, o presidente da Turquia disse que o Ocidente ignora as leis quando o sangue muçulmano é derramado. Ele, inclusive, cancelou uma visita que faria a Israel e lamentou ainda que durante a Assembleia da ONU em Nova Iorque no mês passado fez ali um aperto de mãos com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Além deles, o primeiro-ministro dos Países Baixos disse que essa operação para parar o Hamas é extremamente necessária e para eliminar o Hamas, mas que se deve respeitar as leis do direito internacional. Então, esses países fazendo aí um repúdio, um pedido de atenção para esses civis que estão morrendo nesse confronto. Colombo. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo direto de São Paulo. Amanhã serão três semanas desde os atentados terroristas do último dia 7 de outubro. Nós temos imagens ao vivo daquela região do mundo. Este é um hospital que está atendendo pessoas na faixa de Gaza. Dá para ouvir um pouquinho do som? Nesse momento, lá, meio-dia e quinze, aqui seis e quinze da manhã. Movimento relativamente tranquilo. A gente tem outra imagem, não tem, Edu, que chega ao vivo lá daquela região do mundo. Agora, temos essa imagem, que é aquela imagem com a qual nós já estamos habituados aqui também. Essa bandeira de Israel aqui no canto direito da imagem nos indica que ela é feita a partir do território israelense, apontada para a faixa de Gaza. Neste momento, não há indício de ataque, de fumaça preta, barulho de bomba, pelo menos nesses dois pedaços de chão que nós observamos. Aquele primeiro próximo do hospital, evidentemente, e este segundo agora, olhando a faixa de Gaza, a partir de Israel. Há uma expectativa de que hoje seja autorizada a entrada de mais caminhões com ajuda humanitária. São cerca de 70 caminhões, falam em 72 ou 74 caminhões, que já passaram em direção à faixa de Gaza com ajuda humanitária. Mas há outros esperando para voltar a faixa de Gaza ou para entrar lá pela primeira vez.